Na verdade, o que acontece, muita gente diz que Bolsonaro conseguiu conquistar eleitores, etc., mudou a cabeça deles, mas isso não é real. O que acontece, se nós formos bastante honestos conosco mesmo, sempre existiu na população brasileira, na ordem de 20% a 25%, de pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, que abre boi a árvore derrubada, que pode jogar lixo nos rios, etc. E isso varia, não é só a classe mais alta, as pessoas até humildes que pensam assim. O que Bolsonaro fez foi conseguir agrupar todas as pessoas em torno das suas mensagens, inclusive o uso de armamento, etc. E aí vai, desde políticos de alto nível até pessoas humildes, infelizmente, que apoiaram essa ideia. É esta mentalidade que nós temos que alterar. E isso é muito difícil. E só com educação e com exemplo claro do governo, como está fazendo o governo Lula agora, é que nós temos esperança de fazer isso.